Oi gente, esse vídeo é rapidinho, é só na verdade pra mostrar uma torta que eu fiz na época que eu tava grávida e assim eu acertei porque é uma torta super fácil, é uma torta que na verdade eu inventei, eu tirei daquele mousse de maracujá e daí eu falei, meu, não tem como dar errado, vai endurecer igual o mousse endurece, foi isso que eu pensei, no caso a parte de cima da torta e a base da torta, eu também já tinha feito outras tortas com essa base, então eu quis fazer a mesma assim, ficou uma torta deliciosa no fim das contas e eu comi praticamente inteira porque eu tava com muito desejo de limão na época da minha gravidez, então essa torta é uma torta de limão, ela é super rápida, super prática eu não vou precisar ficar botando passo a passo aqui pra vocês, eu realmente só vou mostrar os ingredientes, explicar como eu fiz e no final eu vou mostrar a foto daí de como ficou, porque eu já quero fechar o vídeo e daí ela vai agora pra geladeira então no final quando eu tirar, já tiver cortadinha e tal, eu mostro pra vocês como ficou no fim do vídeo com foto, tá bom? então é super rápido, não é pra ser um vídeo assim super, né, desses de culinária super chique assim então vamos lá, foi o seguinte, eu usei um pacotinho desse de bolacha, na verdade eu compro aqueles pacotes que vem em três pacotinhos desse aqui, que é maisena, tem de maisena, tem de leite, tem de nata, tem de manteiga, eu acho e são pacotinhos assim, pode ser porque a marca, ele vem em três, eu compro aqueles de três porque pra mim é mais prático vem bastante, né, mas pode ser bolacha maisena, pode ser bolacha de leite, pode ser bolacha de nata e eu uso um pacote desse inteiro e meio, tá, pra uma forma daquelas comuns, médias assim, nem grande nem pequena então um pacote desse e meio, todo triturado, gente então eu trituro bastante, ó, aqui tá ele já triturado e daí eu coloco cerca de quatro a cinco colheres de manteiga e daí eu amasso aqui eu já misturei a manteiga eu geralmente não coloco muita manteiga depende da consistência que você quer essa massinha que é a que vai cobrir a torta, né cobrir não, ficar por baixo, né, ser a base da torta então depende da consistência eu não gosto de muita manteiga, então eu deixo ela bem, assim, areosa, né tipo areia gente, desculpa a iluminação aqui, é porque tá noite e enfim, eu vou fazer essa torta agora e eu resolvi gravar pra vocês então tá aqui então tem um e meio desse pacotinho aqui pode ser maisena, nata, o que vocês preferirem tá, e aqui é cerca de quatro a cinco colheres daí depende da consistência, se vocês querem mais grudadinho aí amassa bem, mistura com a mão eu não fiz esse processo ainda porque eu queria gravar o vídeo antes de estar com a mão toda suja então você faz com a mão e com a mão daí você não precisa untar a forma nem nada você pega a forma, coloca, cobre o fundo dela e a lateral toda com isso aqui então você amassa e vai cobrindo toda a lateral e o fundo com essa base, tá depois pra fazer, e daí você deixa, separa aí pra fazer o recheio da torta eu usei basicamente a mesma coisa da torta do mousse de maracujá, como eu tinha falado porque eu me inspirei nele aqui tem duas caixinhas de leite condensado e duas caixinhas de creme de leite lembrando que a caixinha de creme de leite é menorzinha, né não tem problema, eu pus duas caixinhas de creme de leite e duas de leite condensado o limão que eu usei foi esse verdinho aqui eu tentei usar outro tipo de limão, não deu muito certo então foi esse verdinho aqui, cerca de cinco de quatro a cinco, depende do tamanho vai ficar mais ou menos, um pouco menos da metade de um copo desse aqui, ó ó, pode ver aqui, tá vendo? ele tá um pouquinho menos da metade, a metade seria aqui assim, ó ele tá um pouquinho menos é porque eu gosto, também depende do seu gosto, né eu gosto dela docinha mesmo que seja torta de limão, eu gosto dela bem docinha então assim, dá mais ou menos isso aqui, de quatro a cinco limões se você quer um pouquinho mais, ela um pouquinho mais ácida, você bota um pouquinho mais e aqui eu já tirei, né, no caso sem nada, sem esses gominhos, sem nada você coa, é bacana coar então aqui você vai misturar, né, assim e daí vai bater bate igual mousse de maracujá mesmo bate tudo e recheia o teu aí depois no finalzinho, depois que você pôs tudo você vai ver que vai ficar uma mistura bem assim, cremosa bem gostosa, aí no finalzinho você já dá pra raspar né, eu raspo pelo menos pra ficar bonitinho eu raspo por cima esse verdinho do limão raspo tudo por cima e daí deixa tipo, cerca de umas três horas eu deixo de um dia pro outro na geladeira e no final então eu vou mostrar pra vocês a fotinha no final desse vídeo eu vou mostrar fotinhas de como ficou é super rápido, super prático e gente, assim, eu tinha desejo de limão então eu comecei a inventar várias coisas e esse foi o que mais e aqui em casa, na verdade, ninguém gostou muito assim, ninguém ficou muito fã dessa torta mas na verdade eu fiquei então eu praticamente como ela inteira e é isso, espero que vocês gostem fica muito gostosa pra quem gosta de limão, pra quem gosta de torta de limão é que o pessoal aqui não gosta muito de torta de limão, né, criançada gosta mais de torta de outra coisa chocolate, morango, essas coisas mas, assim, quem gosta de torta de limão e desse azedinho eu super recomendo é prática e é deliciosa no fim das contas então as fotinhas estão aqui no final do vídeo obrigada, até o próximo vídeo se não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo e até o próximo vídeo tchau desculpa de novo pela luz, gente tchau, até tchau, tchau tchau Legenda por Sônia Ruberti